Quer dizer que vocês também ficaram presos aqui, né? Pois é, meu senhor. Sem poder voltar pra São Paulo. Por causa da ponte. Olha essa ponte que tá uma loucura. Eu já falei com o prefeito, já falei com todo mundo. Mas a gente sabe como é que era, né? Deve arrumar essa ponte. Tem que arrumar, tô vendo, né? É, senão o sítio é que perde o valor. E vocês querem tomar uma cachaçinha junto mesmo? Uma pinga da boa. Ela não conhece, mas vai ter uma cana verde. Vamos lá. Abra a porta, a janela, venha ver quem é que eu sou. Sou aquele desprezado que você me desprezou. Eu já fiz um juramento De nunca mais ter amor Pra viver penas chorando Por todo lugar que eu vou É, senão o sítio é que você me desprezou. É, senão o sítio é que você me desprezou.